Já nas primeiras horas desta segunda-feira, um corpo foi encontrado aqui em frente ao estacionamento do Mercado Público, aqui na cidade de Irapirá, que é exatamente aqui nesse local, onde o André Carlos está mostrando. André, acompanha aqui comigo. Inclusive, a fita zebrada ainda está aqui, que é colocada pela polícia militar para fazer a proteção do corpo, para que ninguém mexa no corpo, para não alterar a cena do achado de cadáver. Porque é evidente que a polícia, a perícia oficial, vem ao local para fazer os levantamentos. O corpo foi achado exatamente aqui. A informação que nós tivemos é que é um rapaz conhecido por Galeguinho e Chorão. Ele era chamado por esses dois apelidos, Galeguinho e Chorão. A identidade dele oficial a gente não tem, ninguém soube precisar aqui no momento. Outra informação que nós obtivemos aqui é que ele é natural de Feira Grande, natural de Feira Grande, pelo menos foi essa a informação que nós tivemos aqui no local. O proprietário da loja, inclusive, aqui onde o corpo foi encontrado, chegou por volta de quatro horas da manhã aqui para abrir a loja. Tinha três pessoas dormindo aqui, dentre as três, esse Galeguinho, que estava aqui no local também. E aí os dois acordaram e começaram a balançar. O Galeguinho, ele não esboçava nenhum tipo de reação. Foi quando o proprietário da loja entrou em contato com o SAMU, com a polícia militar. E aí os órgãos estiveram aqui, os militares do terceiro batalhão, os paramédicos, os atendentes do SAMU também estiveram aqui e constataram o óbito do Galeguinho aqui nesse local. O proprietário da loja se colocou à disposição, inclusive, para falar com a gente, explicar com mais detalhes, desde a hora da chegada dele aqui à loja às quatro horas da manhã, até o momento que o corpo foi recolhido para o IML. Sabe aqui conosco que ele está atendendo, ele está despachando ali, como a gente costuma dizer, numa linguagem bem popular, mas já está vindo aqui conversar com a nossa reportagem para dar mais detalhes de como ele encontrou, inclusive, esse corpo aqui. Domingo, bom dia. Qual o nome do senhor? É, Gilvanildo. Sr. Gilvanildo, você pode relatar para a gente, desde a sua chegada aqui, às quatro horas da manhã, e quando o senhor se deparou com o corpo aqui em frente ao seu estabelecimento? Muito bem, eu costumava chegar cedo, fiquei hoje, dia e feira, né? Quatro, quatro e meia no março, cheguei e tinha três pessoas dormindo aqui na calçada, né? É, meu Deus do céu, já estou dormindo aqui, o pessoal, vamos acordar, acordar, a gente vai abrir a loja, três levantar, normalmente, e eu fico, e a gente não vai insistir, insistir, nada, e os rapazes não vão dar. Eu peguei o olhar com mais atenção de rapaz, e o rapaz está morto, tem coisa errada aqui, não respirava, não tinha nenhuma respiração nem nada, aí a gente verificou, várias pessoas olharam, e o estator realmente estava morto mesmo, mas não tem experiência, não é mérito, nem nada, né? Aí acionamos o SAMU, e vieram o SAMU, a viatura da polícia, e eles confirmaram realmente que estava morto mesmo, rapaz. O pessoal se entrega cachaça, né? Enficiar, tomaram aqueles corotinhos, que aquele é um fernando triste. O resultado, o rapaz está jovem, não tem 30 anos ainda, novo, 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 e faleceu aí. Conheceu aí, foi o que a gente achou quando chegou de manhã. Nós tínhamos informação também há pouco, que ele tem um familiar que comercializa verduras aqui no mercado, você trouxe um bom conhecimento sobre isso também? Isso, passaram para a gente, não sei dizer, se é a mãe, ou se é a mãe dele, que comercializa todas as verduras no mercado aqui, né? A gente não tem certeza, não fala que mora na Fumageira, não fala que mora na Fumageira Grande, ela está desencontrada as informações. Mas, infelizmente, foi o que a gente viu aí, né? O pastor jovem, perdeu a vida, faz difícil. O que a gente veio para aí, é isso aí. Muito obrigado, né? Claro, tudo bom, bom trabalho. E, portanto, o proprietário do estabelecimento comercial, que o corpo estava justamente na calçada do estabelecimento dele, quando ele chegou aqui por volta de 4 horas da manhã, o IML chegou aqui no local, recolheu o corpo, agora passaram pelos procedimentos normais, para em seguida ser liberado para o velório e também o sepultamento.